Real, real, real A mágica do amor Eu sei você Sou como uma história Que alguém nunca acabou de ver Sem você Sou metade de um sonho Que não vivi Mas quero viver Somidão te deixa assim Tão distante de mim Como o sol do ar Tudo pra buscar você Em cada amanhecer O sonho é feito pra sonhar Linda mágica do amor Sonho que não acabou Realidade que não vai ter fim Deus me fez pra você E você pra mim Linda mágica do amor Que nos faz imaginar Qual é grande a força desse amor E toda terra e céus podem contemplar A mágica do amor Solidão 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 Realidade que não vai ter fim Deus me fez pra você, você pra mim Linda mágica, mágica Como é grande a força desse amor E toda terra e céus podem contemplar A mágica do morro Morro Regala Linda mágica A mágica do morro Linda, linda Mágica do morro 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 Obrigado.